A história de ocupar prédios abandonados, isso está sempre no seu discurso, né? E até no seu trabalho, no movimento. Se o senhor for prefeito de São Paulo, isso vai ser uma política habitacional também? Isso está dentro da política habitacional? O que o senhor vai fazer, por exemplo, prédios abandonados no centro de São Paulo? Vai permitir a ocupação? A ocupação acontece porque a lei não é cumprida. Eu vou cumprir a lei. Sabe o que diz a lei em relação a prédio abandonado? Olha, Estatuto da Cidade e Lei Federal aprovada em 2001, Fabiola. A lei diz que um imóvel subutilizado, ocioso, abandonado, muitos daqueles prédios no centro estão abandonados há 20, 30 anos, gerando insegurança para quem passa, gerando ali criminalidade, uso de droga, insegurança para as mulheres especialmente. Eu vou... a lei diz que o prédio está abandonado, tem que ser notificado, não cumpriu função social e PTU progressivo e a prefeitura pode tomar para fazer a habitação do interesse social. É isso que nós vamos fazer em relação a prédio abandonado. Mas esse processo... Aliás, uma parte desses prédios são públicos. Nesse ponto, por exemplo, eu lembro muito de conversar com o prefeito na época, Gilberto Kassab, que ele reuniu, ele fez um levantamento da quantidade de prédios abandonados no centro de São Paulo para justamente fazer a lei cumprir. Só que a dificuldade é jurídica e você entra numa dificuldade jurídica. O que eu estou lhe perguntando é, vai liberar, ocupar antes de conseguir a autorização judicial? A ocupação acontece justamente porque não houve política nesse sentido. Nós vamos fazer a política começando pelos imóveis públicos, que não tem essa burocracia... Você vai ter que esperar essa burocracia, então. A burocracia vem quando o imóvel é privado. Você está falando da desapropriação. Sim. Vários desses imóveis são públicos. Eu estive com o presidente do INSS, o Stefanuto. Começo do ano. Não, final do ano passado. Estive com ele. O Stefanuto, você pode levantar os imóveis do INSS em São Paulo? Ele levantou. Quantos? São 30 e pouco só no centro expandido. Imóveis do INSS abandonados. Por que o INSS quer imóvel? Para nada. O INSS pega o imóvel por execução fiscal de uma dívida previdenciária de uma empresa, pega para o INSS. Ele falou, pô, o que tem com esse imóvel? Ele falou, não tem nenhum projeto. Peguei esses imóveis, levei para a mesa do presidente Lula. Falei, presidente, nós precisamos ter um projeto para isso. O Lula chamou a Esther Dweck, ministra da gestão. Pediu para levantar porque a SPU está no ministério dela. Não só os do INSS, todos os imóveis da União. Não só em São Paulo, em todas as grandes cidades do Brasil. Já deu no levantamento, o programa foi lançado no início desse ano, mais de mil imóveis. Só da União, que podem ser destinados de imediato no Brasil inteiro. Lógico, isso não é tudo em São Paulo. E esses imóveis, a maior parte deles podem virar moradia popular. Outros não. Às vezes, e eu conheço isso de vários imóveis do centro, um imóvel para virar moradia popular fica muito caro, porque ele foi construído só como escritório, é mais fácil demolir e fazer outro. Aí dá para fazer um programa, que nós vamos apresentar no nosso programa de governo, de co-working, de laboratórios e centros de inovação para recuperar o centro. É isso que nós vamos fazer, levar a vida de volta ao centro. Só um minutinho. Deputado, o senhor está falando de uma possível parceria com o governo federal, na área de habitação. Segurança pública. Segurança pública é uma das principais preocupações do paulistano. Isso está muito ligado com o governo do Estado, é preciso a ajuda da polícia militar. E o senhor vive as turras com o governador Tarcísio de Freitas. Como é que vai ser isso? Olha, primeiro, as turras, eu acho que é uma palavra excessiva. Nunca tive nenhum embate de briga pessoal e nenhum problema pessoal. Nós temos problemas políticos, como o Lula tem. Mas tu íntegra bastante contra ele, não? Não existe um diálogo fluido entre vocês dois. O Lula tem problema com o Tarcísio. Tu vem com o adversário, o Tarcísio tem problema com o Lula, eles se criticam, são de campos opostos. E o governo federal passou 10 bilhões de reais do PAC para São Paulo. Então, uma coisa é você ter posições diferentes. Eu não vou deixar de criticar a privatização da Sabesp, que eu achei uma coisa absurda, ainda mais com a Equatorial, toda essa coisa esquisita. Eu não vou deixar de criticar quando o governo Tarcísio quer tirar câmeras corporais da PM. Agora, eu, como prefeito de São Paulo, vou trabalhar junto com o governo federal e com o governo do Estado para aquilo que for melhor para a cidade. Já disse, inclusive, em relação à segurança pública, que uma das primeiras medidas, eleito prefeito, em janeiro, eu vou chamar o governador Tarcísio, presidente Lula, ministro Lewandowski da Justiça, para que a gente discuta medidas integradas de segurança pública para a cidade de São Paulo. Vamos buscar trabalhar conjuntamente naquilo que for bom para a cidade. ele tem as posições dele, eu tenho as minhas. Vamos fazer a pergunta do Raul Justiça Lores. Só no tema da segurança.